Olha, eu espero que continue na cinemática até o final. É, aparentemente não vai ficar na cinemática até o final e eu vou ter que começar a atirar nos búfos. Frenético. Toma tiro, desculpe, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Tira na sua cara, tira na sua cara. Aô, sacanagem isso aí. Ó, tô matando ainda. Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. E neste vídeo, Cabelas Dangerous Hunter 2013, que é um jogo de caça no qual eu já iniciei aqui, ó. Tá ali o Bambi já comendo seu pasto. Acredito que esse seja o meu personagem, porque esse é o modo história. É, um amigo mesmo conseguiu esse jogo. E eu não conheço ele ainda, cara. Eu iniciei agora e comecei a gravar. É as minhas primeiras impressões. E eu achei bem... Eu achei bem interessante... Que tem o modo história. Já não gostei tanto que... Eu não gostei tanto que tem um cara atrás de mim, né. Não sei o que ele tá fazendo ali, mas aparentemente ele tá o que? Me ensinando a caçar. É isso? O que eu tenho que fazer? Mirar? Ó. O cara que tá atrás de mim... Não dá de olhar ele. Que coisa bizarra. Ele tá me ensinando a caçar. Então isso aqui seria, como o início de maioria dos jogos, um treinamento. Isso, ó. Eu fico bêbado quando eu uso o scope, é isso? Vamos segurar a respiração. Ah, e aí aumenta a mira. Acho isso meio fantástico. Mas tudo bem. Eu sou o Jacob. Ó, já tenho o nome, tenho o nome já. Vamos recarregar a arma. Tá, meu amigo. Você vai ficar atrás de mim, é? Eu vou ficar... Assim eu fico nervoso. Tá, eu tenho que atirar em quem, cara? Ah, saiu um ali de trás. Agora são três, ó. Ah! Chegou até um Matrix, uma câmera lenta. É... Bom, até o momento eu acho interessante. É uma coisa que eu nunca tinha visto em jogo de caça. É storyline em jogo de caça. Então... Acho que esse jogo promete, não sei. Pessoal, eu não tenho informações desse jogo. Porque esse jogo me enviaram... E eu baixei, peguei o arquivo e instalei. É um jogo que ele é pequeno. E aparentemente... 2013 não foi lançado isso? Eu não sei. Ó, alguns meses antes. Já sei que eu sou o Jacob, que eu sou um caçador. É inexperiente. Aparentemente tinha um maluco atrás de mim me ensinando a caçar. Que eu acho que é aquele cara ali, não é? Tá parecendo mais uma operação militar em vez de uma caça. Olha o urso. Caramba, cara. Sou eu ali? Sobe, moleque. Eu quero saber por que o coroa não me ajudou. Eu acho que eu posso passar essa cinemática. Eu vou deixar. Eu vou deixar pra ver o que vai acontecer. Ah, cara. Esse maluco, ele é meu pai. E aquele outro moleque, ou é meu amigo, ou é meu irmão. O que tem que fazer? Tem que seguir em frente. Cara, os gráficos, eu achei... Achei meio fraco, cara. Esses gráficos. Ele tá no nível máximo. Os gráficos estão no máximo. Achei meio fraquinho. Esperava mais. Os gráficos do T-Hunter são melhores que esses. Eu acho. Não sei. Olha lá. Eu acho estranho, cara. Quando eu olho no scope esse, eu fico bebaço. Esquisito. Dá um nervoso. Acho que eu tenho que ir por aqui. É isso? Caralho. Ó. Ah, eu tenho arma. Opa. Não tem mais nada. Só duas armas. Aqui um kit de vida. Olha isso. No Q e no E, eu dou uma roladinha. Cara, você tá parecendo um COD da selva. Eu posso pegar isso aqui? Ó, peguei. Tô escutando umas criaturas. Vamos seguir em frente. Cara, isso tá muito estranho. Tá muito estranho. Vamos lá. Ó, tá ali minha família. Vamos... Mais uma cinemática. Confesso. Primeiro jogo de ca... Opa. Cara, um urso zumbi. E o pai foi. Cara, algo me diz que eu sou irmão caçula. Isso não é nada agradável. É legal que eles estão com roupinhas padrão. Ó, siga o seu pai. Vamos lá. Pássaros. Pássaros ali, tô sentindo. Tô sentindo que eu vou ficar sozinho aqui. Como é que é a merda isso aqui? Opa! Opa, passou um animal ali. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É um cachorro? É um... Um momento... Um lobo, não é? Um lobo. Olha, opa! Mano, que coisa Matrix. Eu não... É, não é preciso muita habilidade pra matar os caras. Eu só preciso mirar. Pô, vai vir mais, é isso? Eu não posso usar a minha... Eu fico bêbada. Vamos seguir em frente, então. Caramba! Agora sim. Agora... Agora não... Ah, olha ali. É tipo... O... É tipo... O líder ali da... Continue. Vamos continuar, então. Eu tenho que atirar nele? Ah, com essa pistola eu não acerto. Mas eu vou ficar bêbado, cara. Cadê o bicho? Ah, tá ali, ó. Ó. No cérebro. No... 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 Ah, para de mexer, cachorro! Errei? Ah, meu Deus. Haha, que foda, mano. Mas foda é que eu não acerto os tiros também. Acabou? Sumiu, cara? Cadê o coro para eu tirar foto? Ó, Helt, Helt. Os lobos estavam aqui. Só tem Helt. Não tem mais nada. Interessante o jogo até. Eu tô curtindo, cara. Eu... Eu nunca vi jogo assim de ação... Tão... De ação... É... De caça tão... Tanta ação assim, ó. Não tem uma giradinha. E eu nunca vi a presa atacando o caçador. Que é raro. Até no T-Hunter tem, mas ele não tem assim essa ceninha. Ó, tá aqui meu irmão. Posso tirar nele? Não. Siga o seu pai... Ó, cinemática de novo. Ah, tá aí o urso zumbi, ó. Ó o pai dele. Herói. Ih, matou o pai dele, cara? Mentira. Não é possível matar o cara assim? Ah, que mentira. Isso não pode... Vocês se lembram da história do cara que... Que fazia documentário de ursos e foi comido por um... Que isso aqui? Dez anos depois. Tô num safári em Uganda. Ah, ó. Tô contando a história. Meu pai morreu e tal. Aparentemente eu virei um caçador profissional, é isso, ó. Minha cara não mudou muito. Só cresceu barba. Ah, tá. O caçagem tá no meu sangue. Eu tô vendo que eu vou me ferrar. Por que o cara foi caçar na África, é isso? Por que que foi caçar na África, cara? Na África tem elefante, tem. Tem leão, tem... Tem animais mais perigosos. Mas só contou a história dele, ó. Dez anos depois. E de repente o cara pisou no... Num búfalo? Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, eu... Eu espero que continue na... Na... Na cinemática até o final. É, aparentemente não vai ficar na cinemática até o final. Eu vou ter que começar a atirar nos búfalos. Frenético. Toma tiro... Toma tiro. Me desculpe, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Tiro na sua cara. Tiro na sua cara. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Sacanagem isso aí. Ó, tô matando ainda. Matei. Caramba, cara. Que bizarré. Olha. Matei um. Ma... Oh! Caralho, cara! Ah, eu tô vendo que eu vou me ferrar nisso aqui. E aí? Cara, muito forte. Toma! Corre, moleque! Ah! Pô, tô ruim de mira hoje, hein? Matei... O cara matou um monte de animal que já tá em perigo de extinção. Toma! Não, eu não vou arriscar com esses touro. Com esses búfalos, querem dizer. Porque você vai aparecer... Opa! Aperte espaço. Apertei espaço. Sempre tem um inscrito que vai me corrigir. O que é isso aqui? Aperte F. Peguei. Cara, eu não posso mudar a minha visão. A visão é a visão que o jogo tá me redirecionando, ó. Mas... Olha o que... Nossa, mãe! E agora? Opa! Opa! Tiro na sua cara! Tiro... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Túnel... Caralho, mano! Aô! Ó, espaço e a gente se abaixa. Isso eu já sei. Será que eu tenho que matar isso aqui também? Ah, elefante não morre, ó. Invencível. Sai! Sai! Sai, diabo! Sai, diabo! Caralho, cara! Ele é opardo nas árvores? O que que é isso? Opa! Tem que me abaixar? O que que é isso? Não, sai! Não vou nem pensar. Ó! Opa! Opa! Foi pra extinção já. Que isso, mano? Que jogo é esse? Por isso que ele me falou, Lange, você vai gostar desse jogo. Que coisa bizarrésima é essa? Isso não é um jogo de caça. Isso é um jogo de... de frenético de tiro. Opa! Achei que tinha ali um leopardo. Não tem. Ih, meu Deus! Opa! Sai daqui! Dá uma ré aí, moleque. Eu gosto de ver que os leopardos, eles desviam das balas. Ô, sai! Não vou nem me preocupar em atingir o ponto ali, porque... Sai daqui! Com certeza, vocês nunca... Opa! Ai, cara! Cara, tudo que eu atiro, morre. Olha que bizarro. Cadê minha mira? Ah, cinemática. Opa! Opa! Sai! 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 Tiro! Ô! Caralho! Que foda! Eu posso recarregar? Posso. Se eu atirar lá embaixo, eu mato? Vamos ver. Mato sim, olha. Passou um... Passou uma onça, hein. Ah, lá vem, ó. Momento Matrix. Na sua cara. Que coisa bizarra. Vamos dar... Ah, mano. Direito, direito isso aí. Ó, os touros de novo. Os búfalos, quer dizer. O hambúrguer. Hambúrguer de novo. Vai. Toma. Chegar que eu quero... Ó, assim, ó. Vários animais... Que normalmente... Não ficam assim juntos, correndo. Opa. Opa! Não que eles não... Ó, olha ali o... Ah! Ah... Ah, não. Ah, não, cara. Opa. Eu acho legal que o próprio cara que tá dirigindo, o guia, tá dizendo... Mata geral. Como assim, cara? Olha isso, cara. Ó, elefante... Não dá de matar elefante, não. Atirei. E aí? Ih, Jesus. Ó, senhor. Nossa, a porra não vai cair em cima de mim. Vai cair ali embaixo. Vai, tchau. Acho que o motorista tá morrendo. Morreu? Não, mas a queda... Por que que jogo é esse? Não. É... Vocês podem perceber, é um jogo de muita ação. Eu tô achando muito engraçado, cara, porque... Normalmente ele é muito diferente dos jogos de caça, porque os jogos de caça tem muito essa questão, eu já falei nos jogos... Nos vídeos do The Hunter, tem muita essa questão do respeito aos animais, de respeitar a sua presa, de... Sabe? De... De ser algo mais virado pro esporte, não tanto na matança. Mas esse jogo, pelo visto, é mais na matança, cara. E você... Assim, pra quem assiste documentário... Olha lá um búfalo. Pra quem assiste documentário, pra quem, sei lá, já viu coisas da África, sei lá, búfalos, nunca acontece de ter uma manada tacando um carro, né? Mas tudo bem. Era isso, eu vou ficar por aqui, não sei quanto tempo já deu esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o comentário aí que eu trago mais gameplays, eu vou ver se eu trago de novo o The Hunter, eu curto muito o The Hunter, cara. É que o The Hunter é uma paciência, assim, ó... Tem que ter uma paciência muito alta pra jogar The Hunter, assim, pra procurar, pra parar, pra achar. Aparentemente, eu só tenho essas duas armas, só tenho uma agora. Se eu atirar... Não, não dá de atirar. Então tem que ter muita paciência. Não que eu me importe, eu adoro jogar The Hunter. Então, caso ainda sintam falta do The Hunter, no Skype teve muita gente me dizendo, Lange, traz o The Hunter. Posso trazer. Esse aí é o Cabelas Dangerous Hunter 2013, depois eu vou ver se eu procuro mais informações desse jogo, porque é um jogo que me enviaram, não sei informações do seu lançamento, como eu falei. Espero que tenham gostado, não esqueçam aí de deixar um comentário, avaliar esse vídeo, e até o próximo.